Música Gente, eu pude ver É você Música 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 Porque ele sorriso Pela greche eu pude ver É você O seu amor me desculpa O seu olhar me mata o peito O seu amor me desculpa E o seu amor me desculpa Sem notar me importa Feito Lumi e dá 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 Não há distância de um ancho Ainda mais bela Na minha danção Vou com ela, eu sinto só Ainda mais bela O seu amor me presta a vontade de voar O seu olhar me marca o peito Ainda mais bela O seu amor me presta a vontade de voar Ainda mais bela O seu amor me presta a vontade de voar O seu amor me presta a vontade de voar